muito boa tarde Brasil começando mais uma tarde a sua aqui na nossa rede TV começando também uma nova semana e com muitas notícias e algumas muito boas graças a Deus tá daqui a pouquinho você vai ficar sabendo de tudo aqui no nosso programa com o Tiago Rocha com o Felipe Campos com Vladimir Alves Alessandro Lobianco direto do Rio de Janeiro também aqui com a gente na nossa roda da fofoca e olha um assunto muito importante e que eu acho que pode né realmente deixar os fãs super bem informados sobre os ídolos é justamente uma nova lista sai uma nova lista com nomes de artistas da rede Globo de televisão será que é mais uma lista para quem sai ou para quem fica isso nós só vamos saber daqui a pouquinho quando o Alessandro Lobianco lá do Carioca da tarde a sua entrar direto do Rio de Janeiro e falar aqui com a gente eu sei alguns nomes dessa lista tá mas eu não sei para quê então tem gente que eu simplesmente amo nessa lista mas eu não sei se é para sair ou se é para ficar mas vocês vão ficar sabendo já e já de volta aqui ao nosso programa para dar uma tranquilizada aí aos fãs do milton gonçalves saiu mais um boletim ele continua respirando por ventilação mecânica ou seja por aparelhos mas ele já recuperou a consciência já está começando a interagir com a família isso é uma coisa muito boa né e o boletim do hospital samaritano onde ele se encontra internado desde a última semana diz o seguinte o hospital samaritano a barra informa que seu milton gonçalves permanece internado da unidade neuro intensiva em virtude de um acidente vascular cerebral isquêmico o paciente encontra-se respirando por ventilação mecânica e já começa a interagir o estado de saúde do paciente é estável e inspira cuidados mas não deixa de ter essa notícia boa nesse boletim que realmente ele agora está conseguindo já interagir com o mundo aqui fora isso realmente é uma boa notícia olha daqui a pouquinho a gente fala então dessa nova lista com nomes de atores da rede globo de televisão que não se sabe ainda o alessandro lobianco é quem vai contar pra gente se são artistas que vão sair não é que a globo vai deixar naquele esquema a gente convida para uma novela a gente te convida por uma minissérie que é um trabalho por obra ou se entra no rol daqueles que têm contrato fixo não é e contrato fixo com a globo é uma coisa que varia de dois a três anos dois anos e meio a três anos e meio por aí né eu sei de um nome que eu sou fã abessa do artista como eu disse pra vocês mas não sei se tá em qual rol não é aquele que fica aquele que sai a nossa roda da fofoca já marca a presença com o vladimiral e seus buchichos tudo bem boa tarde boa tarde a todos diabo rocha tá sabendo de tudo boa tarde oi gente boa tarde e também felipe campos e seus bafos boa tarde boa tarde olha aqui gente daqui a pouquinho agora né questão de um minutinho nós já vamos chamar o alessandro lobianco direto lá do rio de janeiro porque essa história que eu tava falando pra vocês de que pintou uma nova lista já é a terceira lista com nomes de artistas da rede globo de televisão e fica sempre aquele suspense a primeira lista todo mundo ficou muito triste porque era só de quem seria não teria contrato renovado seria só chamado por obra a segunda lista já veio com aquela história de que esses são os que vão ter contrato renovado contrato fixo de dois a três anos dois anos e meio a três anos e meio essa fez alegria de muita gente a de hoje a gente não sabe se é quem sai quem fica na verdade quem sabe é só o lobianco ele tava tentando confirmar esse tipo de coisa porque que a lista saiu saiu mas pra que que é não se sabe ainda mas a gente vai saber daqui a pouquinho são 11 nomes nessa lista a primeira era maior eu não lembro quanto mas devia ter 60 nomes 60 nomes eram 42 nomes 42 nomes exatamente a outra já veio menor acho que não tinha nem 20 nomes essa que é menor ainda ela tem 11 nomes tá são seis homens seis atores e cinco atrizes né então por aí dessa vez nessa lista tá um pouquinho diferente tem mais homem um homem a mais do que o time feminino mas vamos ver pra quem é que é mais de serão sempre mais mulher do que os homens e essa tá diferente a primeira lista quanto na segunda mais mulheres do que homens tanto para não renovar como para renovar essa que deu os homens levam vantagem por um único nome e já já a gente vai saber qual é ou seja o que isso indica aqui não é as peças no tabuleiro estão sendo mexidas mesmo toda uma uma estrutura está sendo modificada e isso tá sendo claro feito em etapas deve durar até julho essa parte que é mais pesada mesmo de 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 se mexer com o elenco da casa mas no total também deve durar até o final do ano pode ser que no segundo semestre mais alguns os nomes sejam né ou contratados e outros ficando aí nessa história de contrato por obra não se sabe mas o grosso da história tá sendo agora mesmo nesse início de ano né de já começar março aí que tá chegando já com a coisa bem andada nesse sentido e depois parece que vem uma lista aí de pessoas que vem se revelando principalmente na história de malhação essa parte do elenco jovem interessa muito a emissora manter firmão na lá e tem muita gente boa viu que você sabe que no futuro daqui um tempinho ou um tempão vai dar caldo realmente vai poder tá protagonizando aí novelas das sete das nove se voltar das dez ou onze que todo mundo queria mas a globo já disse não também é um ótimo elenco inclusive para séries e seriados né mas vamos direto para o rio de janeiro alessandro já está postos já está postos boa tarde alessandro boa tarde só né boa tarde a todas pois é mais uma lista saiu é no final da tarde da última sexta-feira e uma lista com nomes que a globo quer que sejam renovados foi pedido que bom graças a deus tá que ótimo que fica em contratos fixos como você disse são seis homens cinco mulheres a informação que a gente tem é que esses nomes já foram enviados para dramaturgia para que a dramaturgia solicite ao RH né de aquela sinalização verde para o pedido de renovação do contrato no final dessa lista eu vou citar dois nomes que só não estão nela porque foram pedidos a renovação do contrato é de um ator e uma atriz mas eles optaram por não fazer a renovação eles demonstraram interesse em permanecer na globo por obra alegando que eles têm interesse de ter mais volumes de trabalho fora da emissora não se importando em fazer as obras que forem chamados né isso já é isso já é uma sinalização né que para alguns artistas financeiramente pode estar valendo mais ficar ganhando por obra né do que com aquele salário fixo ali na emissora né isso aí a gente chama-se que deve estar rolando muito trabalho também além da emissora ou para netflix talvez essas pessoas já tenham é alguma coisa ali traçada e por isso optaram não permanecer mas a emissora insistiu a decisão foi dessas duas pessoas mesmo que a gente fala no final da lista olha o primeiro nome eu tenho certeza que vocês vão adorar porque é um nome que a gente já tinha estranhado que estava de fora das duas primeiras listas a gente gosta demais é um ator super talentoso passou recentemente por alguns problemas mas tirou de letra superou tá recebendo e recebe um apoio enorme da emissora e esse pedido de renovação ele vem para chancelar isso que a emissora tá do lado desse ator né tá dando todo o apoio pra ele não tem dúvidas do talento dele ah eu acho que vocês arriscam algum nome pelo que você tá falando eu só sabia um nome dessa lista como eu disse de coração na mão porque a gente não sabia que a lista era para ficar e não para sair eu arrisco Fábio Assunção que era o único nome dessa lista que eu tava sabendo é isso né exatamente Sônia Fábio Assunção pediram já a renovação do contrato dele fica que maravilha que maravilha para mais dois anos e meio eu não consegui saber ao certo quando termina o contrato dele ou se já terminou mas acredito que ainda não tenha terminado porque tá na lista com o pedido para renovação de contrato mesmo para os próximos dois anos e meio então Fábio Assunção primeiro nome em segundo peraí peraí vamos saber aqui da nossa bancária a opinião é de vocês do Fábio mantê-lo no elenco é uma excelente aquisição da Globo né porque a gente sabe de tudo e mais ainda eu acho que é um tapa com luva de pelica na cara das pessoas que acham com que o que ele enfrentou recentemente pudesse comprometer a qualidade do trabalho dele né tentaram puxar o tapete as pessoas tentam usar aquilo como um artifício para denegrir a imagem do Fábio Assunção e a Globo vai na contramão sabendo que uma coisa não tem nada a ver com a outra e o segura lá no seu elenco é isso mesmo fala Thiago Fábio Assunção tinha que ser contratado mesmo e a gente viu e a gente viu nos momentos de maior dificuldade que são naqueles momentos que a gente percebe quem é quem quem gosta de você o quem né você percebeu que a Globo tinha todo o interesse de falar vem aqui vamos vamos tentar ajeitar acertar e vamos fazer vamos manter esse eterno galã que sempre foi o Fábio Assunção debaixo do nosso braço ele precisa da nossa ajuda e mais uma vez chancelaram essa história não tem uma coisa a ver com a outra mas aqui no momento desse onde tantos talentos trabalha uma âncora também né você sabe o trabalho é sua dignidade aí você né então achei perfeito parabéns o talento e acharam que o talento ia vencer a dependência e venceu tá acontecendo mesmo Felipe eu achei ótimo até porque ele é uma das grandes estrelas realmente da própria rede Globo e você sabe que eu sempre ouvi dizer que o Fábio Assunção ele não atrasa em gravação ele é um cara extremamente compromissado ele já chega para gravar com um texto todo decorado então é um cara que não traz trabalhos o trabalho que eu digo não traz problemas para a emissora durante o trabalho né e faz qualquer personagem é lógico ele é incrível desde o galã adocicado até velhos coronéis assassinos e ele dá conta mesmo e é verdade assim que muita gente pode pensar também só por esse lado a Globo tá querendo apoiar porque ele teve esse problema mas não no momento que ele tava vivenciando esse maior problema da vida dele foi o momento que ele ganhou o prêmio de melhor ator também né verdade com aquele seriado que ele deixou a barba enorme que foi de uma crítica de elogios imensa então é pelo talento né é claro é Globo tem um carinho imenso e é pelo talento dele que não tem o grande fica a duvidar em nenhum aspecto. Onde nascem os fones. Onde nascem os fones, exatamente. Foi o prêmio de melhor ator do ano que ele ganhou, né? Então, é por mérito mesmo. Mas dá pra ver o interesse dele na emissora? Porque se também não tivesse, nesse monte de lista, ai não, ele me dá problema, ele não chega no horário, não sei o que, é mais um que a gente descarta no meio da história. Não aconteceu com ele, né? Segundo nome. Olha, segundo nome é um nome que eu também acho de extremo talento, é prata da casa, acho que desde que eu me entendo por dente eu vejo esse ator nas novelas. O filho dele tá despontando em Malhação, tem feito os bons personagens na Globo, ele atuou em Sétimo Guardião, teve um papel também de destaque, a ex-mulher que é a mãe do filho dele também atuou em Sétimo Guardião. Quem vocês arriscam? Capitei. Marcelo Novaes? Eu acho. Aí babalou, querido. Tá ótimo, dose dupla no vídeo, Avenida Brasil, fez o Sétimo Guardião. Também tem a história dele, né, dentro das telenovelas da Rede Globo de televisão. Você olha pro Marcelo, você fala, você lembra, eu olho pra ele e eu lembro do Raí. Ainda? Ainda, Sônia, porque qual é aquela história? E a Letícia Spiller com aquele shortinho pequenininho de jeans e tal, você quer babalou? É, claro, pô. Marcou mesmo, né? Nossa, mas eu acho que ele se superou mesmo em Avenida Brasil, né? Fazendo o vilão. Mas é que como a novela teve uma carga negativa, a gente, claro, consegue diferenciar os artistas que sobressaíram na novela. Mas eu acho que... Não, falando de Avenida Brasil, não do Sétimo Guardião. Ah, tá. Tinha Avenida Brasil, sim, ele deu conta do recado. Nossa, ele deu show de interpretação mesmo. O Felipe, quer falar? Ah, no fundo, no fundo, a Globo eu acho que não vai conseguir demitir ninguém. Eu tô achando quando chegar o senhor. Ela, ela, é... Os nomes, né? É, era o 100, né? É, já tem mais de quase 70, assim. No final, eles vão... Que ficam, né? Que ficam. No final, eles não vão conseguir demitir ninguém porque é impossível você mexer. Chegar no final do ano sai a lista de todos os contratados. Muito louco, viu? Quem mais? Terceiro, hein? Olha, o terceiro nome é um nome que ele transita desde o drama à comédia, ele se destacou mais pelos papéis de comédia e até ano passado ganhou o título de um dos atores mais requisitados pelas escolas de samba aqui do Rio de Janeiro pro desfile e ele acabou até fazendo uma maratona. Não sei se foi ano passado ou ano retrasado saiu em um monte de escola é um cara super descolado e uma vez num programa de televisão a Alcione parou em frente a ele e falou você é o negão de tirar o chapéu do seu pai. Ah, eu sei, eu sei, eu sei. Eu sei, eu sei, eu sei. Vocês sabem? Eu sei quem é. Com um A. Com um A. Com um A, com um A. Então, vamos falar junto? 3, 2, 1. Ailton Graça. Vocês estão afiados hoje. Merecidíssimamente. Ele é incrível. Olha, ele já fez de tudo. Da Xana, né? Padre. O quê? Padre. Ah, era a Xana. Era a Xana. Era a Xana. Era a Xana, o cabeleireiro. Fala, garoto. O Dagnaldo Silva, claro. Com a Viviana Araújo. Exatamente. É, manicure. Mas assim, em O Sétimo Guardião que foi uma novela, extremamente azarada, vamos dizer assim, as cenas dele como padre na morte de um dos personagens, de quem foi mesmo, eu acho que era do... Bom, eu não me lembro direito agora. Era o bêbado, era o bêbado. Quem fazia o papel do bêbado, você lembra? O mendigo que morava na porta? É, é, exatamente. Naquela cena... Ele dizia o azul, fez uma vizinha ou não, né? Ele dizia o fosfozol. Fosfozol. Fosfozol pra todos, né? Bom pra memória. Quem foi, Marmita? Quem que é? Leopoldo Pachico. Leopoldo Pachico, exatamente. É isso mesmo. Mas ele estraçalhou, mas foi uma coisa impressionante. Ele é incrível, né? Ele é maravilhoso. Um carandiru também. Vocês sabem que ele tem uma escola de samba aqui em Americanópolis, perto de Abaquara ali, que ela tava já acabando e ela tinha um projeto social muito grande. Ele assumiu na totalidade a escola, colocando dinheiro do próprio bolso pra não acabar a comunidade. Olha que legal. E tá vindo todo final de semana pra São Paulo, justamente. Monitorando tudo aí. Monitorando e acompanhando os ensaios. Bom, demos três, só faltam mais três. Vamos fazer o seguinte, vamos dar duas mulheres. Quem foi, Marmita? Você quer dar os três homens que faltam? Então vamos na lista dos homens. Vamos lá. Dos mocinhos. Dos mocinhos. O próximo nome já é de uma geração mais nova, fez malhação, mas eu vou dar uma dica que eu acho que vai ser a melhor de todas. Recentemente, no Rock in Rio, depois de um dia de Rock in Rio ali, às tantas da madrugada, quase de manhã, esse ator foi flagrado por um fotógrafo numas situações bem indiscretas na varanda de um hotel ali. e desengasgou a moça, né? É, ela tava engasgada. Sabe que ela tá melhor? Ah, acho que tem. Acho que ela passou muito bem. Meu Deus do céu. É a conversa com M? Começa com M. É M e M, os dois primeiros nomes. M e M e Jota. Estamos falando do... Eu lembro quem é, mas... Marcelo... Marcelo Melo Júnior. Marcelo Melo Júnior. Marcelo Melo Júnior. Teve o pedido também de renovação feita agora na última sexta-feira. Então a Globo pede pra que seja renovado por mais dois anos e meio o contrato do Marcelo Melo Júnior. Olha, e é ele que tá estrelando o Anjo Renegado, hein? Essa nova série da Globo que vem aí com tudo. Mal estreou, já tá carregada de elogios. É o primeiro protagonista dele. É a primeira vez que o Marcelo tá fazendo um papel principal numa minissérie que parece ser excelente. Então ele foi conquistando bem devagarzinho e chega agora num momento que pode ser considerado o início do auge da sua carreira. Me parece. Ele terminou de fazer também a Dona Dasso. Não, não foi. Não, não foi. Bom sucesso. Foi bom sucesso. Ele com a Xeromenes, que era a dupla, ele era o amor dela, que acabou com ela lá na Grécia, né? Que eles tiveram um final feliz lá na Grécia. E é isso mesmo. Era um papel menor, mas que ele defendeu muito bem e agora vira um protagonista e tem um contrato renovado. Maravilha. Salve, Marcelo. Muito bom. Como mudou, né, Sônia? Porque antes, assim, era na tradicional. você vai lá, renova o contrato, gostamos. Sim, é a regra, né? Hoje nós estamos vibrando de 1.200 que tinham seus contratos, hoje a gente está vibrando por 150 pessoas que conseguiram manter os seus contratos. Olha que diferença. E quanta gente, né? E assim, nós vamos saber daqui a pouquinho, o Lobianco está falando, de dois que a Globo queria nessa lista fixa. E eles é que disseram não. Quer dizer, a mentalidade muda mesmo, né? Está tendo toda uma movimentação, uma flexibilidade, mas é isso. Por conta do streaming, cinema no exterior, então tem Portugal. Várias plataformas no Brasil. Exatamente. E a questão toda não é só a Globo também, que a gente fala assim, vai ser contratado pela Globo. Os artistas também agora estão começando a se valorizar mais, assim, tipo, você não vai pagar quanto nós queremos? Então, ok. Então nós vamos trabalhar no streaming, nós vamos fazer outros projetos. essa sua exclusividade não está fechando. Não está fechando. Financeiramente não fecha. Para esse pacotão que você quer... A Globo abriu mão do Dalton Vig, que fez coisas maravilhosas, inclusive, não acaba agora, reprisou o Clone, que ele era o galã da história. Quanto tempo ele já está em Aventuras de Poliana no SBT? Ixi, vai ficar mais uns 5 anos. E vai ficar mais um ano, quase. A novela termina daqui pelos cálculos aqui de uns 5 anos. Sabe? Então, o disco colocou um papel legal, um personagem que todo mundo comenta na novela. A novela é um sucesso total. O Sr. Pendenton, exatamente. Então, eu acho muito legal. O mercado aí não falta agora, né? Diga, ó, nós já falamos 4 nomes, dos homens faltam só mais 2. Só mais 1. E aí nós vamos para 5 mulheres. Só mais 1? A gente... Mais 2? Um que vai ficar fixo, né? E o outro seria o que não aceitou. Ah, é isso, Marmita. Tá aqui puxando minhas orelhas, falando, não, são mais 2. Não sei o que são, mais 2, mais 1. É o que disse não. Então, vai. Ó, esse nome agora, quando saiu a primeira lista, sem o nome do casal, porque não tem como lembrar dele sem vincular também a esposa, porque é aquele casal fofo, a gente cobriu o casamento, as fotos ficaram maravilhosas, por sinal. E quando saiu a segunda lista, saiu o nome da esposa dele. E aí todo mundo começou a questionar muito no Instagram, mas e ele? Ele é um dos atores que o próprio Agnaldo Silva já falou declaradamente que é de extremo talento. Agnaldo, uma época, inclusive, postava algumas publicações dele tocando piano para mostrar que ele tem um talento musical também muito forte. E a esposa dele se destacou muito em Verdades Secretas, do Valcy Carrasco. E é um casal muito querido também. Camila Queiroz. Acho que já dá aí para vocês adivinharem. Eu só pensei na Camila Queiroz. O Rodrigo... Cleber Toledo. Cleber Toledo, é. Ele teve o pedido feito. A gente conhece Cleber Toledo é mais jovem, não é, Tiago? E vocês já viram ele tocando piano, gente? Não, não. Ele tocava na casa do Agnaldo Silva ou ele tem piano em casa? O Cegonho, né? Não, é... O Cegonho. Uma vez ele foi... Ele foi... Eu não lembro agora exatamente se foi o Agnaldo Silva ou o Valcy Carrasco. Porque ele foi na casa desse autor e tinha um piano lá e ele acabou sentando e o pessoal ficou de boca aberta, assim. Nossa, que lado é esse que você tinha? Tem, a gente não sabia, né? Você só quer arrumar confusão. Você só colocou o Valcy Carrasco do lado do Agnaldo Silva, que se adora. É, que se ama. Então fica, ó, fica tranquilo que tá tudo certo, Cléber. O Vlad ainda tá lembrando dele no Candinho lá. É, a novela tá triste, que foi um bom sucesso. Mas ele teve... A mais recente que ele fez foi a da Cláudia Raia, Verão 90. É verdade. É, 90, é isso. E mostrando muito toda a beleza dele, né? Lógico, ele tá indo bem, viu, Sônia? Ele é um rapaz bom, assim. Eu já viajei muito com ele. Fui pra Maceió. Ah, agora tá. O que foi? Eu conheço ele, ele é muito bom ator. Conhece ele, tá? Muito bom ator. Muito bom ator. Eu conheço ele faz tempo. Perfeito. Grande talento. Talento. Lindo, né? Lindo. Pode falar que você acha ele lindo, maravilhoso. E ele é mesmo. Agora nós vamos pra lista feminina e depois a gente fala dos outros dois. Dos dois nomes. Dos dois nomes que disseram não pra emissora. Não querem continuar fixos, né? Aceitam convite por obra. Então tá aí. Vamos pras mulheres. Olha, é... Essa, deixa eu ver aqui, é uma dica boa. É, em A Dona do Pedaço, ela teve um papel de grande destaque. Ela foi... Ela é uma vilã. É... Tava totalmente ligada ao personagem da Agatha Moreira também, que foi outro grande personagem. Acabou sendo acusada dentro da novela de tentar colocar fim no personagem da Agatha. Muita gente perguntando também no Instagram sobre o nome dessa pessoa. Eu acredito até que a Globo tenha recebido muitas mensagens pra fazer essa reconsideração. E é uma grande atriz também. Já, apesar de ser de uma geração mais nova, ela já transitou em novelas com elencos mais velhos, sustentou bem, fez bastante novela de época, inclusive foi reconhecida por meio dessas novelas. Ajuda a gente. Mas é de uma nova geração. A primeira letra do nome é N. N de Naná. Isso, de nuvem. Quem que vocês arriscam aí? N? Eu só vi a Anaíbello, mas não dá... E o sobrenome... É uma vilã que tinha algo a ver com a Agatha, com a personagem da Agatha. Isso, e que tentou passar a perna, tentou passar a perna na... Nathalia Dio. Na personagem da Joana de Helena Paz. Felipe já acertou. Nathalia acertou. Eba! É isso mesmo, imagina, né? Ela já foi protagonista de várias novelas da Globo, e é isso mesmo, tá certo. Nossa, ela foi incrível em A Dona do Pedaço, gostei muito da Nathalia Dio. Não, mas o Alessandro tá falando uma coisa certa, eram duas vilãs. A novela tinha duas vilãs, a Agatha Moreira e a Nathalia Dio. Ela é bonita, viu? Exatamente. É engraçado que às vezes... Começou como freirinha e depois... Eu tenho uma coisa olhando pra ela, de repente, ela me lembra muito aquela que tem... Angelina Jolie? Não, não. Eu esqueci, daqui a pouquinho eu falo. Mas ela me lembra muito que às vezes... Todo mundo tão bom de memória. Não, hoje não, eu gosto. São os bloquinhos. Aline Moraes. Aline Moraes. Eu bato o olho assim, às vezes eu tenho que olhar direitinho, porque ela me lembra muito a Aline Moraes. As duas são muito bonitas. Muito lindas, realmente, viu? Bom, fechou. Apolino, essa foi a primeira mulher. Então, vambora. São cinco, hein, gente? A segunda mulher também é uma grande atriz. Eu também, desde que me entendo por gente, vejo ela despontar nas novelas. Ela transita também do humor ao drama muito bem. Uma dica boa, ela tem o mesmo nome dessa primeira mulher que a gente acabou de falar, da Nathalia Dio. Ela também é Nathalia. Mas ela é de uma geração mais velha. É muito, muito boa atriz. E ela eu confirmei. Muita gente cobrou da Rede Globo a renovação do nome dela. Muita gente, inclusive, da direção da Rede Globo. Então, na sexta-feira, ela foi incluída nessa lista. É a Nathalia do... Vale. Vale. Oh, merece também, né? Boa, boa. Eu achei merecido. É o meu grande amor. É o seu grande amor? É o meu grande amor. Olha, conta, Filipe. Nathalia do Vale é o meu grande amor. Pra mim, se você começar por uma ordem alfabética, a melhor atriz do Brasil, a Nathalia do Vale. Ah, meu, Nathalia do Vale. Ser Nathalia do Vale. Eu acho ela incrível. Desde quando isso? Sempre. Ela viajou pra Maceió com você? Desde quando... Ela foi pra Maceió com você, não? Desde quando ela fez Pai Herói, que ela fez todas as novelas, enfim, eu sempre acompanho a Nathalia do Vale. Olha, gente. Eu amo a Nathalia do Vale. Nossa, olha, bela declaração, Nathalia do Vale. Não dá pra deixar escapar esses talentos. Contrato renovado, não dá, não dá. Não tem como. Gente, mas a gente faz em você... Parte da história da teledramaturgia brasileira. Mas não é gente que você não pensaria em falar assim, não, tem essa pessoa pra renovar. Você renova ou não renova? Você renova na hora. Sim, não. Tá acabando, renova. Pra gente, né, que vem acompanhando tudo isso há tantos anos, como o telespectador mesmo, não tanto como crítico de TV, jornalista, enfim, era muito natural pra gente. Esse povo era pra sempre, né? Ailton Graça, Fábio Assunção. Ajuda aí, Lobianco. Ailton Graça, Fábio Assunção, quem mais está na tua lista? Já foi. Fábio Assunção, Marcelo Novaes, Ailton Graça, Tiago Fragoso. Tiago Fragoso. Acho que eu pulei esse nome. Ah, mas não, Marmita. Então você estava certa. Fui remeialista aqui. Então você estava certa. Você estava certa, Sônia. Estava certa. Agora briga com Marmita. Estava faltando... Estava faltando um, realmente. Perdão, perdão, desculpa. Eu sempre faço confusão com essas linhas, gente. Meu perdões. Mas o Tiago Fragoso teve o pedido de contrato também renovado na última sexta-feira. Ele fica. Ele teve. Carneirinho, né? Está aí, né, na nova novela. Agora fazendo sucesso no Salve-se Quem Puder. O Anjinho voou, mas o Carneirinho ficou. E agora está na nova novela. E deve formar um par romântico aí com a Vitória Estrada. É o que todo mundo está imaginando. Vamos aguardar para ver o que acontece. Ainda bem que o Tiago pediu para eu rever aqui os nomes, senão ia ficar. É porque é de Tiago para Tiago, sabe? Tiago Rocha para Tiago e Fragoso. Mesmo o Tiago não dando uma entrevista para mim em um tempo, eu falo. Mas esse pessoal tem uma lista de ranço que é um absurdo. Sônia, domingo de manhã. Esse agora? Shopping na Zona Sul, na época que eu estava na rua bastante. Domingo de manhã, nove horas da manhã, lançamento de negócio de celular. Não vamos falar. Pronto. Tá bom, obrigado. Pois assim, não tem graça se a gente não rala, não quebra a cara desse jeito no começo da carreira. Ah, pelo amor de Deus. Para, ramos dessa lista de ranço. Boa sorte, Chará. Ele está lindinho, realmente, na novela. E ele também é um grande ator. Então, vamos embora. A gente já falou três mulheres? Falamos três mulheres. Três mulheres? Falamos duas, né? A Natália Dil e a Natália Dil. Não, Natália do Vale e Natália Dil. Natália Dil é da outra. Já na outra lista, a Natália Dil. Ah, tá. Natália Dil e Natália do Vale, só. Foram duas mulheres. Isso, aproveitando que você deu esse gancho agora de dois nomes, Felipe. O terceiro nome, dessa terceira mulher, ela tem o mesmo sobrenome que o seu. Acho que fica fácil. Então ela é maravilhosa. É Campos, não. Ah, então ela é maravilhosa, meu amor. Só que ela não é Campos Campos, né? É, não é. Duas vezes. Não é Campos Campos. Você é Campos Campos duas vezes? É Campos. É uma grande, grande atriz também. Recentemente, ela passou, sofreu um acidente em casa, precisou se afastar da novela. Teve um problema ali de uma queda. Sim, foi mesmo. A gente chegou a noticiar isso. Quem que vem à mente aí de vocês? Rosi Campos. Rosi Campos acertou. Boa! Aê! Rosi, contrato renovado. Eu falei que é maravilhosa. Eu sabia que a Bruxa Morgana ia conseguir. Maravilhosa. Olha só. Bruxa Morgana. Ele tá lá no passado, você já viu. Você viu que ele tá aí, Babalu, Bruxa Morgana. Bruxa Morgana não tem pra ninguém. Você tem. Eu adoro a Rosi Campos. Não, mas você tá indo muito no passado. Esses remédios da academia não tá te fazendo bem. Ele anda pra trás. O pneu dele só tem baixar a ré. Adoro a Rosi. Diga. O último nome que a gente tem aqui na lista das mulheres, que já teve o pedido da renovação do contrato, é um nome que eu lembro desse nome, eu já lembro do humor, de comédia, diversão. Não, ó, vira e mexe, ela faz alguns quadros humorísticos pro programa do Fantástico. É, acho que fica mais fácil agora. E o marido dela é diretor? É. Ah! Fernanda, Fernanda, Fernanda Torres. Denise Fraga. Denise Fraga. Denise Fraga, também, pedido e renovado. Eterna Olímpia. Olha, faz muito tempo que ela tá afastada, né? Tava afastada de tudo. Agora ela volta em novela. Agora volta de tudo. E eu assisti pra ele coçar, é só começar. Olha aí, olha aí, tá vendo? Tá saudacita demais, Suzy. Tá coçando até agora. Não, se tivesse coçando até agora, tava em casa de viva. Ei! Ai, que bom, acho muito legal. Eu gosto da delícia. Falta uma ainda. Então, essa lista são nomes que pediram a renovação mesmo e agora sobraram só dois nomes. Dessa mulher que optou por não ser renovado, alegando que quer fazer trabalhos, e um rapaz também que é um ícone hoje da televisão, que eu acho que ninguém esperava que ele fosse pedir pra não ter o contrato fixo com a emissora. Tá. Vamos falar só uma coisinha, porque esse não comentou a Denise Fraga e nem o Felipe. Não, a Denise Fraga, pra mim, ela é maravilhosa. É Ternolímpia. Olá, tá vendo? Uma pessoa incrível, que fez mais de mil, cinco mil apresentações aí do Tareiro e Cossara, é só começar, que foi da onde ele veio. Veio, não veio? Veio. Ele tá falando porque eu tô indo pro passado, gente. Olha só, e eu acho ela incrível, eu acho a Denise, é isso mesmo, ela tá fazendo falta na televisão. Boa, faz muita falta. Eu gosto da Denise Fraga, porque é justamente o que o Alessandro falou, que ela transita bem entre o humor e o drama. Então, mais do que merecido essa contratação. Recontratação. Ela não fez Era Mocês? Tá faltando mais uma mulher. Tá, mas eu fico pensando aqui, por que a Denise Fraga tá há tanto tempo fora do vídeo? Será que falta papel pra ela? Então, se foi uma opção mesmo, pessoal, em termos de guinada na carreira, de partir pra outros projetos, ou se a Globo deixou ela ali na gavetinha e tá tirando agora. Mas é importante que ela tá voltando e tá voltando com tudo, né? Eles não querem abrir pros streamings. Ela fez Era Mocês no SBT. Eles tão com medo... Era Mocês, ela fez. Era Mocês, ela fez. Era Mocês, ela fez SBT. Ela era a Olga, não era? É, a tia de Tapitininga, né? Ela era a Olga, é, exato. Ela não queria. Tia Orga. Eu acho que eles tão muito... Eu acho que a Globo tá com muito receio desses atores e os artistas irem pro streaming, sabe? E receber uma proposta grande, como os outros foram. Quem mais falta? Mulher fechou. Temos mais uma mulher também, Sônia. Temos mais uma. Eu quase que eu esqueço de falar o nome dela, então vou dar uma dica que vocês vão lembrar. Eu quase esqueci porque o nome dela já tinha saído na lista anterior também. É uma atriz nova, mora em Niterói. É uma grande atriz também. Primeira letra do nome começa com M. E a segunda, se eu falar, fica muito fácil mesmo, porque começa com X. Dica de trabalho. A Mariana Chimenez. Mariana Chimenez. Mariana Chimenez. Mariana, boa, Mariana. Boa. Mas ela já não tinha saído numa lista, viu? Já tinha saído na lista anterior e aí essa lista veio novamente com o nome dela. Então eu acho que a Globo tá assim, ó. Ela não pode esquecer de jeito nenhum. De jeito nenhum. A moça do RH tava lá na datilografia. Mariana Chimenez. A gente não tinha saído na lista. Não, era a Mariana Chimenez que não tava na outra lista. Na primeira lista, mas apareceu na segunda. Na segunda lista. É, ela veio na segunda lista. Isso, e aí vem agora a Mariana Chimenez também aparecendo nessa terceira lista. Com o pedido aí de renovação de contrato. Se não apareceu, vai lá tomar café na Globo. Restam esses dois nomes. Vai, aproveita pra tomar um cafezinho na Globo. Este ano que vai formar par romântico com o Rodrigo Lombardi numa nova minissérie, é isso? Sim. Onde ele vai fazer o Guimarães Rosa. O Graciliano Ramos. Embaixadora Chimenez. Era o Graciliano Ramos. É exatamente isso. Vocês não viram a foto dele ainda? Não, não. De óculos, chapéu, aquela coisa toda. Tá lindo. Vou pegar e já mostro pra vocês. Acho que eu vim em algum jornal. Mas é ela mesmo. Eu acho que vai ser uma dupla do Baralho. Vamos saber os dois nomes que disseram não à proposta da Rede Globo. Proposta de ficar, de renovar contrato e ficar fixo. Atenção, sala de maquiagem da Rede Globo. Vocês querem, mas eu não quero. Pranto e ranger de dentes a partir de agora na sala de maquiagem da Rede Globo. É um homem e uma mulher. Um ator e uma atriz, gente. Uma ator e uma atriz. Ambos são da nova geração. São novos. Trofim outra coisa. Essa atriz, ela acabou de sair também da dona do pedaço. E o pedido de renovação foi feito logo quando terminou a novela. E ali, quando ela foi chamada, ela demonstrou interesse. Não. Quero fazer outros trabalhos também. Tem muita proposta. E quero ficar por obra. A gente até falou hoje mais cedo com a própria assessora de imprensa dela. Que confirmou a informação. Falou, olha, é verdade sim. Porque isso veio como um asterisco. Uma observação na lista. Ao lado do nome dela. A Globo quis, mas ela não foi recíproca. Ela não quis ficar fixa. Então eu liguei para a assessora. A assessora falou, olha, procede sim. Ela realmente tem outros planos. Mas quer continuar com a Globo sempre por obra. Teve um papel de grande destaque, assim, na dona do pedaço, como quem não quer nada. Mas ao longo da novela foi se destacando, foi se destacando. E no final, todo mundo estava morrendo de rir. Com a confusão amorosa dela, que não se decidia com quem iria. Com o Duda Nagli? Com o Duda Nagli? Era? Com o Duda Nagli? Aí não trava. É isso, com o Duda Nagli. Começa com o Mônica Iose. Termina com Nica? Mônica Iose. Mônica Iose, exatamente. É isso mesmo. Pois é, a Globo teve interesse. Mônica Iose não quer contrato fixo com a Globo? Não quer contrato fixo com a Globo. É plural ela. Pediu para permanecer por obra. Ela é plural. E a Globo já aceitou, já falaram, olha, então você continua com a gente, né, quando a gente chamar, sem problemas nenhum. Não dá para forçar, mas a Globo tentou. Mas ela queria tanto ser atriz. Ela joga nas 11, né, gente? Porque ela era repórter no CQC, na Band, foi bárbara, se consagrou, foi para a Globo como atriz, fez novela, deu muito certo, aí foi para o video show, apresentadora, deixou a Globo na mão, acabou com o programa, porque depois, né, apesar de ter tido a Sofia Abrão com o Otaviano, que era uma dupla muito boa também, o público queria muito que ela continuasse com o Otaviano, que eu acho que foi a dupla que mais deu certo. Ela largou tudo isso que ia continuar sendo atriz. Aí ficou fora o tempo, voltou na dona do pedaço e agora está saindo outra vez. Mas, Lobianco, eu não sei se você está sabendo disso, um pessoal me falou, e é coisa, estou vendendo pelo preço que eu comprei, gente, isso não foi checado. Mas é Rádio Corredor, de Globo, de que ela estava de olho se acontecesse alguma coisa, o que era impossível. Mas, assim, pensando na linha do ideal, ah, se ele sair, eu adoraria fazer esse tipo de coisa. E eu achei muito interessante porque, né, fora a primeira vez, depois não se teve mais mulher nesse esquema. E ela até seria legal, mas é que eu não vejo necessidade nenhuma de trocar o apresentador. Nenhuma, nenhuma, nenhuma. A gente gosta muito dele, ele pegou o timing da coisa, tomou conta do esquema, está nadando de braçada, por mais que às vezes a gente fala, ah, eu acho que ele vai para a geladeira, mas ele, por enquanto, esse ano ainda não foi. Mas, Mônica e Ozzy gostariam muito de apresentar, sabe que programa? Sabe? Posso arriscar? Pode. O Big Brother? Exatamente, arriscou bem. Isso chegou aqui também no meu ouvido, hein? Ah, está vendo? É Rádio Corredor, assim. É porque eu não tinha confirmação, eu fiquei preocupada de ventilar, mas isso está forte, sim, na Globo. Sim, a gente está deixando claro que não tem confirmação, não é nada oficial, nem muito menos a Mônica tocou nesse assunto. É o que se comenta lá dentro. Isso, isso está nos corredores mesmo. Exatamente, quando o pessoal começou a detonar o Tiago Leifert, né? Ah, a gente não quer mais, tira ele daí, ele que tem que ir para o paredão, aquela coisa toda, tadinho. Ela se colocou à disposição. Não, ela nem se colocou à disposição, o que se sabia é que ela adoraria. E a gente lembra que em 20 edições de Big Brother Brasil, somente a primeira teve Bial com Marisa Hort, e era uma dupla, não era só uma apresentadora. Então, não tem uma mulher ainda apresentando, na verdade, na Espanha é apresentadora. Então, aqui no Brasil, não teve mulher apresentando mesmo, só Marisa Hort não deu certo e ficou Bial até Tiago Leifert. Olha, você sabe, eu acho que a Mônica Iosa... Eu acho que ela daria certo, eu não faço ideia ruim, não. Eu acho que ela é meio que um carrinho de rolemã desgovernado. Por quê? Quando ela estava como repórter, ela queria sair, daí ela foi para a Globo como apresentadora, ela quis sair, daí ela deu uma entrevista que foi naquela, acho que é Sofia, de sábado, na Folha... Serafina. Serafina. Isso. E falando que ela, o que ela mais sabe fazer é ser atriz, que ela quer ser atriz, que ela queria trabalhar só com telenovela, com cinema, lá, lá, lá. Agora não quer ser, não quer ser contratada. Então, assim... Eu concordo com o Felipe. Eu não consigo entender. Porque, assim, se você está recebendo uma proposta para você continuar sendo atriz na emissora, por que que não quer renovar? Qual o problema aí, entendeu? Eu concordo com o Felipe. Quando ela estava no CQC, ela queria ser atriz. Falou, não, eu quero largar esse negócio da comédia, vou para a atuação. Gente, atriz não é só na Globo. Não, mas eu sei, Sônia. Mas aí, olha só, aí ela foi para ser atriz. Aí, dali a pouco, ela virou apresentadora, com um programa que, assim, o programa estava balançando, eles deram gás no programa, viram um video show de um outro jeito. Um clássico, né? Bateu bola, pá, pá, pá. Não, dali a pouco, eu não quero mais ser. Tá. Aí, você te dá uma outra oportunidade na telenovela. Aí, você vai lá, vai muito bem na telenovela, o pessoal fala, não, vamos ficar contigo. Não, mas eu não quero mais. Aí, peraí. Não, porque talvez ela queira isso. É muito difícil, cara. Talvez ela queira atrizar toda. Ela quer ser apresentadora, ela quer ser repórter. A Mônica deve ser de gêmeos. Matei a charada. Será? Eu vou até ver aqui. Não sei, ia dar uma olhada. Porque, olha, essas coisas saem de gêmeos. Então, os dois que dizem não à Rede Globo são? Não, o homem não falou nada aí. Não falou ainda. Pera, então não vai falar agora. Ele ainda está verificando o signo da Mônica e Rosa. Ela é de escorpião. De escorpião? Do dia 2 de novembro. Do dia 2 de novembro. Meu Deus do céu, meu irmão é de 1º de novembro. Ih, ó. Meu filho é de 17 de novembro. Eu estou assim de escorpião. A minha mãe era do dia 7 de novembro. É mesmo? É, as mulheres de escorpião são bem... Eu posso falar pelas mulheres. Não conheço os homens. Mas as mulheres de escorpião são bem. Então, o ascendente é gêmeo, porque ela é muito assim, realmente. Mas você não acha diferente? Você não acha isso? Não é a Marjorie Stiano que vai fazer com o Rodrigo Lombardi. É a Sophie Charlotte, segundo Marmita Prez. Então, vamos, tá esclarecendo. Pode descer pra nós? Marmita Prez. Pode descer. É o Marmita Prez informando. Lolo, você sabe que eu tive na festa do Elinho Calfaz no final de semana? Quem não ouviu? Daqui a pouquinho. Aí, olha só. Eu fui na festa do Elinho e eu encontrei com a Luísa Tomé. E eu conversei com a Luísa, enfim, tal. Era tão engraçado que as pessoas iam falar comigo e depois a gente comenta isso. Olha só. Ele estava em reconhecer. E a Luísa Tomé, eu falei pra ela, eu conversei com ela, perguntei pra ela se ela ia continuar. Porque ela fez a novela agora, a participação da novela. Ela fez o sétimo guardião. É, o sétimo guardião. E a volta dela pra Globo. E aí ela me disse, aí eu perguntei pra ela, como que ficou, né? Você renovou o contrato, não renovou? Você vai ficar fixa, né? Aí ela me disse que sim também. Que ela vai ficar agora, ela foi recontratada. Ela integra essa lista, Luísa Tomé? Eu acho que de repente você vai receber aí também, viu, Maria? Porque a Luísa, nossa, ela foi um amor. A gente conversou bastante na festa e aí eu perguntei, né? Com essas demissões todas, eles estão demitindo, gente, né? Tem muita gente. Ela falou, não, não, eu tô, eu tô, eu tô contratada também e vou ficar contratada. Isso segundo a Luísa Tomé, né? Que foi uma graça. A moça do RH já vai, ó, a moça do RH já vai pôr na datilografia, Luísa Tomé. Olha, se o povo fosse esperto lá da Record, já ficava vendo esse monte de gente. E tem as opções da teledramaturgia. Tem as opções. Quem não ficou, passa a lista, pode deixar. Quem não ficou. Tem as opções da Fazenda, só que o pessoal lá da Record gosta do pessoal de férias com eles, que são muito mais famosos que os atores. Então, não vai dar certo. Olha aqui, antes do Lobianco, dá o último nome, não é? E é o nome de um homem, de um ator que disse não à Rede Globo, não quer ser da lista fixa. Gostaram da lista por enquanto, tá faltando um nome só, Lobianco já vem do Rio de Janeiro pra contar esse nome pra gente, mas eu achei legal. Não tem ninguém nessa nova lista, terceira da Rede Globo, que não mereça estar ali. Na primeira, na segunda, a gente ainda contestou alguns nomes nessa, não. É, eu gosto de todos os nomes. Eu gosto de todos os nomes. Ayrton Graça, Marcelo Novaes, Thiago Fragoso, entendeu? Gente boa, Marcelo Melo Júnior. Quem mais? Cléber Toledo. A gente de destaque. Natália Gil. Sim, Natália Gil tá aí. Rosi Campos, Denise Fraga. Natália Duvali, a Rosi Campos maravilhosa, nos congelados, o tempo não para, ela tava ótima. Denise Fraga, que a gente tava com uma saudade danada, tá aí garantida. Mariana Chimene, sempre linda e talentosa, também continua. São boas notícias, com toda certeza. Mas... Ah, Fábio Assunção, né? Tá aí, olha. Primeiro da lista, graças a Deus. Você sabe que muito, muito, muito tão me perguntando sobre o Francisco Cuoco. Ainda não apareceu em lista nenhuma. Ainda não apareceu em nenhuma lista. Mas como tá aparecendo uma lista atrás da outra, né, Lobianco? Talvez ele fique. Eu temo porque o Tarcísio não e a Glória não. Eles são todos da mesma geração, eram os dois maiores galãs da Rede Globo, Tarcísio Meira e Francisco Cuoco, assim como acontecia na TV Excel, de onde eles foram pra Globo. Mas vamos aguardar, vamos aguardar aí. E perguntaram também Priscila Fantin e Eduardo Moscoves. A Priscila já tinha deixado a Globo, já tinha. Mas é só por obra, né? Exatamente. O Eduardo Moscoves fez o sétimo guardião. Mas nada mesmo. Venceu já o contrato ou não. Essa lista, é, precisa ver se já venceu o contrato ou não. Último nome dessa lista, mas é aquele nome que disse não. Não quero ser contratado fixo, diga. É verdade. E surpreende, porque trata-se de um ator bastante novo, né? É muito talentoso. É um ator que virou galã aí do Brasil inteiro. Passou a ser bastante cobiçado. Agora, causa estranheza, porque ele penou muito pra conseguir entrar na Globo. Ele passou por um processo até feito na televisão, pro Brasil inteiro ver. Foi difícil. Teve que superar os concorrentes, fazendo ali por meio de um concurso num programa de televisão. Conseguiu, comemorou pra caramba. E agora, ou deve estar com muito, muito, muito dinheiro. Ou realmente, são muitas boas propostas de trabalho. E ele tá, ele teve aí no centro dos últimos noticiários. Naquela situação, assume namoro, não assume namoro. Parece que agora assumiu, acho que ficou fácil. Ou é o Rafael Ilha, ou é o Caizá. Ele começou, ela, é, foi até, foi numa... Rafael Ilha? Não foi, não foi num programa de televisão, num concurso do Faustão? Foi, foi. Mas eu já sei quem é. Eu já sei quem é. Então eu errei. Quem é? É a Flávia Alessandra. É o homem. Não, não, é o homem. É o homem. Ai! É o homem. Olha! Arlete! Ele tava indo tão bem, Rafael. É o homem, menino, Arlete. 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 Tava indo muito bem. Porque a Flávia começou também, não foi. Já revelou. Foi. Ela foi no Faustão. Ela, Miriam Rios. Porém... Miriam Rios na época do Monser Fran. Porém, eu acho que esse aí... Que o Lobianco tá falando, foi descoberto no Caldeirão do Hulk. No Caldeirão do Hulk. Que fez a mesma história que o Faustão fazia, que o Moacir Franco fazia. Então não é o Kaysar. Eu não lembro. Não, não é o Kaysar. Porque não é o Kaysar Fran. E é um ator, se é esse mesmo, Lobianco, que você tá falando, que eu tô imaginando que seja, que gosta muito de esportes radicais. Muito, muito mesmo. Pula de paraquedas. Pode ser forte de vez em quando. Que tem uma lista invejável de humildades que ele já teve o privilégio de estar junto. Gente, eu tô boiando. Eu também. Somos dois. Vira e mexe, o pai dele aparece. Vira e mexe, o pai dele aparece dirigindo uns carros que é de dar inveja, hein? E teve um tempo atrás que ele tava no Anália Fran com um carro importado, maravilhoso, hein? Tipo, era... Você sabe? Eu acho que não sei. Seis horas da manhã, assim, com um carro lindo. Ele é carioca. Eu acho que é o Thiago Matô. Ele é de São Paulo, de Praia Grande. E ele teve uma treta há alguns anos, por volta desse período do Carnaval? Teve, não no Carnaval, mas no Ano Novo. Isso, é. No Ano Novo, lá em Trancoso. Cai o Castro. Cai o Castro. Cai o Castro. O Castro falou em treta, eu já lembro dele. Ele não quis. Não quis. Quis ficar por obra, sinalizou essa intenção pra Globo e a Globo, sem poder fazer nada, apesar de não ser a vontade da Globo, acatou. Então ele fica agora por obra, porque ele sinalizou interesse em outros projetos que, com vínculo fixo na emissora, não seria ser possível, né? Não seria possível. Mas também posso te falar que ele cobra 500 mil por post. Por post, verdade, 500 mil reais por post. É, isso é um abraço surreal, gente. Eu não consigo acreditar nisso. É, 50 mil, 80 mil, meio milhão por um post e se anuncia um mês na Globo. E o Neymar cobra 2 milhões. Não, cobrar, eu acho assim, cobrar todo mundo pode cobrar. Sim. Que vão pagar, ninguém vai pagar. É outra história. Mas é que o Caio, ele tá muito envolvido com esse lance de aventura e com o negócio de câmeras. E aí ele faz o negócio do YouTube e aí joga pra lá. Então tem uma história maior. E querendo ou não, a Globo, tempos atrás, também falou pro Caio Castro que se ele não entrasse na linha, ele não ia ficar na emissora. Vocês lembram disso? Sim. Que o computador tava quase terminando, aquela coisa. Então assim, eu acho mais prudente pra ele e pra Globo falar, bom, esse personagem me agrada, é o que vai mudar minha carreira artística, é mais um desafio, eu fico. Se for pra fazer mais um personagem, não vale a pena. E ele é muito amigo do Bruno Calhaço, né? Mas ele foi muito bem a Dona do Pedaço, né? Ele tava muito bem. Muito bem. Ele é um bom ator em Paraisópolis, como o Grego, ele arrasou também, ele é ótimo. Dá pra virar. Em mundo novo também, como o Dom Pedro, bárbaro, bárbaro, bárbaro. Mas eu acho que ele quer dar outros voos mesmo e acredito que vá pelo mesmo caminho do Marcelo Pigossi, né? Do Bruno Galhaço. Do Bruno Galhaço. Eles têm essas frentes, né? O Bruno Galhaço, eles são tudo ali da mesma turminha. É, por isso que eu tô pensando nisso. O Pigossi, enfim, todos eles, com toda certeza, devem puxar o Caio Castro. Se você não tem nada em vista, a Globo vai querer contratar, renovar o teu contrato, você fala o quê? Não, 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 vou ver. Porque ele ganha muito mais em vista. Vai demorar muito pra ser chamado de novo. É, pois é. Ele ganha muito mais hoje com publicidade e presença VIP do que o próprio salário da emissora. Não, mas assim, é uma questão de vocação também, né? Não, é a visibilidade, aquela coisa toda. A visibilidade dele veio através de quem? Da Rede Globo de televisão. E o talento dele é mais pra todo que qualquer outra coisa. Enfim, já demos todos os palpites possíveis e imagináveis na sua lista, que não é sua, da Globo, mas que você trouxe pra gente. Alguma coisa a acrescentar? Olha, eu tive a informação dessa fonte que no iniciozinho de março deve sair mais uma listazinha com pouquíssimos nomes. E aí a gente reza, né? A Tarcísio Meira, a Glória Menezes, a gente sempre fica com esses nomes na cabeça. Esses grandes, esses patrimônios da nossa televisão, da nossa gramaturgia. Hoje vieram 11 nomes e um que não quis renovar. Dois. Dois que não quiseram renovar. E a Mônica Iosa, é verdade. Não fizeram um contrato fixo, querem fazer trabalho por obra e se aventurar e se jogar mesmo em outras áreas. E se a Mônica também não tiveram essa história também de streaming, né? Pode ser. Pode ser agora. Tudo pode ser. Vamos recapitular rapidinho essa lista? Vamos lá. Vamos lá. Ó, é Fábio Assunção. Certo. Marcelo Novaes. Delícia. Ailton Graça. Maravilhoso. Tiago Fragoso. Felipe. Marcelo Melo Júnior. Ótimo. Kleber Toledo. Zingasga, né? E o Caio Castro, né? Terminando ali o último nome dos homens, que não quis ficar. E aí, para as mulheres, começa Natália Dill, Natália do Vale, Rosi Campos, Denise Fraga e a Mônica Iosi, que pediram a renovação e também optou por ficar por obra. Maravilhoso. E a Mariana Gimenez, né? É. Aparecido novamente na lista. Tá certo. Bom, redes sociais e você volta a qualquer momento. Volto sim. Eu tô no Instagram, no arroba Alessandro LB, perdão, arroba Alessandro Lobianco e no Twitter, no Alessandro LB. Obrigado. Obrigada a você. Hoje tem Sabrina Sato no A Tarde É Sua pela primeira vez num bloco de carnaval aqui em São Paulo. Isso mesmo. E arrastando um multidões. Ela bate um papo muito especial com a gente, como sempre. E você, ó, essa mulher, ela é da família Sato, não sei se vocês sabem, tá bom? Sônia, ela é Abrão. Tô sentindo até que meu olhinho tá ficando puxadinho. Eu tô sentindo Sato também, assim, tia. Ela colocou pouco, hein? Ela vai em todos os meus eventos, me acompanha, torce. Há 17 anos, hein? 17 anos, que aguenta. Te aguento não, te adoro e o público também. Primeiro bloco da Sabrina, primeira vez que você consegue tá em cima de um trio e arrastar multidões aqui em São Paulo. Eu tô muito feliz, eu sempre gostei de carnaval de bloco. E aí, é, eu tenho, desfilou 17 anos na Gaviões da Fiel, 10 anos na Vila Isabel, e agora com o bloco, vai ser demais. Com a Margarete Menezes, a Margarete é a rainha do Afropop, ela é a rainha do carnaval. Ela vai ter uma experiência diferente pra vocês. Uma experiência diferente, com várias musas lindas, com muita gente legal, vai ser demais. Eu quero que você acompanhe tudo, se divirta com a gente, vai com a gente. Estarei, meu amor. Obrigada, tá linda. Ai, gostei você de loira. Ela tava com saudade. Gostou? Amém. Ô, Sônia, vem pro bloco, vem, gente. Linda. Ai, vamos chamar a Sônia pra ser musa do ano que vem. Olha, musa do ano que vem. Ela ganha Gaviões, você sabe. Musa Fervida, ela vai ser a musa Fervida. Tá linda e loira, né? Sabrina, loira no carnaval, arrastou multidão. Achei muito legal a Margarete Menezes estar aqui no carnaval de São Paulo também. Ela é bárbara, né? E vou pensar no próximo carnaval, tá, Sabrina? E a boca da Sabrina? Eu sei que você fala. Ai, tem um monte de gente que tá me perguntando aqui porque acharam que a boca dela tá maior. Bocão? Claro que tá, gente. Será? Que é o contorno? Claro, aumenta. Olha de lado pra você ver. E brilhante e tudo, eu acho que é muito maquiagem. Acho que o Duda mordeu lá do dela. Ô, Sônia, tem só o nome aqui rapidinho, os nomes dos participantes, ó. O Richarlison, que tem um modelo lá, que ele tá assistindo ali. O Sérgio Rondjakoff que saiu, a Malhe Magdi, Fabi Muniz, Quitéria Chagas e a Silvana Oliveira, a mãe da Ludmilla. Ah, é verdade, não. A Ludmã, hein? A Ludmã. Aguardem, viu? Dia 8 de março, Sabrina Sato, bafão. Chegou? Chegou. Oba, olha só, 4h35, 16h35. Bom, gente, é o seguinte, olha. Ah, mas antes você me segue lá, Felipe H. Campos é o meu Instagram, Felipe Campos Oficial, meu canal do YouTube. Você sabe que gerou uma polêmica esse final de semana? Porque a Cláudia Leite também começou já a fazer o esquenta do carnaval, né? E o que que aconteceu? Ela foi de... Mas, olha, gente, eu acho também as pessoas, acho que elas gostam de provocar, né? Olha como ela foi. Olha como ela foi fazer o carnaval. Ela foi de peruca... Aqui em São Paulo? Aqui em São Paulo. Ela foi de peruca, peruca preta. Mano, tá bem? É. Aí, olha só o que fizeram, olha. Pegaram essa foto, montaram com uma foto da Ivete. Ah, meu Deus do céu. E começaram... Eu achei muito parecido. A gente fala... Elas duas se parecem muito. Levando em consideração que você fecha o olho, você liga a Ivete Sangalo e Cláudia Leite, é quase a mesma coisa, é bem parecido. É quase igual. É bem parecido. É abacaxi e abacate, é tudo igual. Aí tem Cláudia Leite de peruca, peruca morena e Ivete Sangalo. Se a Ivete Sangalo colocar uma peruca loira, ela tá imitando a Cláudia Leite? Ah, não, porque a Ivete é mais bonita. Sônia, Sônia, Sônia. Olha, essa internet é terrível. Muito obrigada. Essa internet é terrível. É a internet, né? É. Aí eles começam a promover esse tipo de história, eles começam a fazer essas coisas. Gente, as duas são amigas, elas se dão bem. O que você acha? Você acha que ela fez isso? Ela é o personagem da Disney. Aquela Mulan, não é uma coisa assim? É a Mulan. Então não tem nada a ver com a Ivete. Ou você é ruivo pra disputar com a Marina Barbosa, ou é porque você virou a Jessica Rabbit? Ai, que lindo! Que lindo! Aliás, que lindo! Esse é o bapão que vira você. Ele foi de mulher. Ele foi de vovozona. Não fui. Cadê? Não fui. Não fui a vovozona. O Marmita. O Marmita. O Marmita. Tem imagens, não tem? Dele? Pode ter você. Tem imagens? Eu fui de Jessica Rabbit. Tem, tem. Olha aqui, ó. Ele errou o filme. O Marmita vai te... O Marmita vai te mostrar. Deixa eu ver. Vai te mostrar. Deixa eu ver. Tem mais. Um bapão. Ah, mostra o Felipe Campos. Cadê? Faz isso mesmo. Eu quero ver a vovozona. Olha, na festa... Olha o Bruno tá no botão da vó. Felipe Campos! Mentira que eu... Ai, como é? É Gui, que chama? Mentira! Deus! Eu adoro a Elia. Olha, Jesus! Nossa, meu Deus! Jesus! Mas eu não falei que eu ia de Jessica Rabbit? Foi destaque da festa, né? Você falou! Falei. Alá! Ele pôs boca. Alá, 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 alá. É, ele pôs boca. Foi! Ele jogou até no cabelo. Foi! Salvei a fábrica de memes. Foi, né? Beijo! Olha, já me chamaram de Cláudia Arraia. Já me chamaram de tudo que foi no nome, viu? Cláudia Arraia? Ai, gente, que engraçado. Mas, olha, foi incrível, sabia? Foram duas horas. Eu imagino que eu sigo em Cris. Duas horas de caracterização. É mesmo? Duas horas. O Nandu Vieira, que foi o maquiador incrível. O Crispim também me ajudou bastante. A Leonora Áquila também correu, me ajudou. Fez toda a produção, me ajudou a fazer. Olha, o Henrique Castelli, bateu um tapapo. E o pior é que eu ficava atrás de notícia vestido desse jeito. Vestido desse jeito? Ah, vem cá, eu preciso falar com você. Prazer, Felipe Campo. O povo não entendia nada. Voltou sem notícia nenhuma, sem balcão nenhum. Olha, aí a gente ficou, enfim. Mas, olha, a festa foi um arraso. Beijo aí para o Ninho Calvá. A festa está comentadíssima. Tem reportagem que a gente vai mostrar ainda para vocês no decorrer da semana. Eu adorei isso aí, ó. Depois me manda, Lu, esse trechinho. Você não sabia disso? Eu não. Ah, você está vendo agora, hein? Foi. Olha, olha lá o sorriso, ó. Queria lembrar que o palhaço tinha essa cara que eu não lembro. Olha, tinha essa cara, né? É o legal. É o patatinho, o patatalinho. Ai, ai, ai. Que engraçado. Está tudo tão alegre, mas a gente vai interromper um pouquinho, porque o Vlad tem uma notícia que é triste, né? Pois é, Sônia. O site Glamurama, que está lá no portal UOL, que é parceiro da RedeTV, informa que a dona Edna, mãe da apresentadora Glória Maria, faleceu aos 89 anos no Rio de Janeiro. Segundo informações do site, ela estava aí passando por um tratamento de saúde, a mãe e também a Glória Maria, né? As duas. Mas a mãe, infelizmente, não resistiu e faleceu neste final de semana e pouca gente ficou sabendo até porque a cremação e o sepultamento foram realizados hoje. Hoje. Hoje pela manhã. Ela faleceu no último sábado e aí a Glória estava contando aqui o que aconteceu. Ela falou assim, olha, minha mãe estava ótima, passou o dia inteiro bem. Quando eu estava saindo de casa para jantar com o meu amigo, o médico do Dr. Paulo Niemeyer, me ligaram e corremos para o hospital, mas ela chegou sem vida e não conseguiram reanimar, contou a Glória ao Glamurama. Puxa vida, a gente lamenta muito, né? Informa aqui que o velório e a cremação aconteceram na manhã desta segunda-feira. 89 anos. Nossa, tá bom. Nossos sentimentos aí para a Glória, que também está enfrentando uma barra, né? Pois é, tá terminando aí a primeira etapa do tratamento do tumor no cérebro, já acabou, ela está super bem. Agora vem um baque desse e derruba, né? É uma pena, realmente. Mas se Deus quiser, ela vai ser forte aí e vai aguentar tudo isso, porque é fogo mesmo, gente. Bom, vamos falar aqui de Vera Fischer e o rei Roberto Carlos, porque mais um cruzeiro com os shows do rei, veio aí, estava assim de gente famosa, né? Fernanda Torres. Fernanda Torres com a mãe, com a Fernanda Montenegro, ele cumpriu o ritual de chegar num carrão, era um vermelho, mas ela não seria a marca. Era um super carrão, simpático à beça, deu entrevista coletiva como sempre, não fugiu de nenhuma pergunta, como sempre, estava lá, continuaram querendo saber se ele estava solteiro ainda ou não estava, mesma pergunta que não faltou ano passado, retrasado, para lá, olha só, olha, é um Cadillac isso, que lindo, que lindo, o rei todo de azul, né? E ele chegou onde? Acho que foi em Búzios, era uma coisa assim, se eu não me engano, né? Rio de Janeiro, e aí ele teve uma parada em Búzios, não teve? É geralmente tradicional, né? É, ele parou em Búzios mesmo, e lá de baixo, antes do embarque, ele já estava acenando para a multidão toda de passageiros que estavam lá no convés, né? Fazendo tchau, aí para o rei Roberto Carlos acenando, olha aí, chegou nesse belo Cadillac, nada de Cadillac, não, era Cadillac mesmo, bebê. E a Vera Ficha é toda animada, né? Então, conta a história da Vera Ficha, porque ela foi o destaque desse cruzeiro. Eu não sabia, trabalha na Globo, todo ano tem lá o final de ano com o Roberto Carlos, e ela não conhecia o rei, pessoalmente? Pessoalmente? Nunca tinha ido a um show dele, né? Foi, ficou toda animada, cantou, ela dançava Jesus Cristo, Nossa Senhora, tudo igual, era o mesmo, ela queria namorar, olha que casal lindo, é lógico. Muito legal, a Vera está solteira, o rei também. Ela estava tão animada e fala... Miriam Rio saiu do grupo, só um minuto, chipando. Espera aí, filha, viu? O que a Trã jogou rosas, ela não conseguiu pegar. O rei, como foi o drone? Mas ela pegou no camarim, né? No mínimo, ela pegou, ela pegou, ela pegou, ela pegou, ela pegou, ela pegou em nada. Será? Não, e eu vou te falar uma coisa, se não pegar no auditório, na plateia, ele não dá. Não tem de lambuja. Ele jogava, não ia. Não tem de lambuja pra ninguém, não. Até pra Miriam Rio, se ela pegou, aqui ele jogou, e pronto. E tirou foto com ele, tudo aí é outra história, né? Eles têm uma história. Mas assim, não tem proteção, não. Ah, não. Não tem, não. Ele podia deixar uma cinco, né? Cinco, deixa lá. Olha ele brindando no navio. Olha só uma caixa de brilho com a rei. Olha só. E a nossa repórter, a Júlia Alves, estava lá. Vamos ver um pouquinho, vamos lá. Toda a imprensa já está a postos aqui. Daqui a pouco, Roberto Carlos, numa coletiva, contando um pouco dos seus projetos de 2020. E é claro que nós vamos acompanhar tudo pra vocês aí, do A Tarde é Sua. Desse lado. Ah, sim. Júlia Alves, da Sônia Abrão, tudo bem? Oi. Manda um beijo pra Sônia. Ah, mais um. Anota mais um. Mais um beijo. E você sempre mantém essa jovialidade, não somente com o público, mas eu acredito que você seja vaidoso. O que você faz? Quais são suas dicas de beleza? A gente quer saber. Eu vou abordar você e responder essa pergunta. O que eu faço? Eu procuro levar uma vida sadia, não tenho hora pra dormir, nem hora pra comer. Não, não, não. Eu evito carboidratos, com certeza. Eu tenho uma alimentação saudável, eu como pouco, mas de forma saudável. Todos querem saber que você ainda não respondeu. Você está namorando? Boa. A gente já pegou o café. Porque no ano passado, eu lhe perguntei se você já estava familiarizado com as redes sociais e que se suas mães teriam acesso a você pelas redes, não estava tão familiarizado. Já está? Elas podem te achar no Tinder, se você tiver certeza. Mais ou menos. Eu não sou muito craque nesse negócio, não. Mas eu tenho tentado. Já cheguei a ser um pouco mais com o meu telefone, com o meu celular. Entende? Já entendo mais dele. E já entro, logicamente, dentro toda hora nas redes sociais pra saber o que está acontecendo. O que está acontecendo? Mas... Solteira? Sobordo. Então é possível uma fã te achar lá no Instagram, no Facebook, quem sabe, bater um papo? É. Não, não, não. Não, não. Está tudo bem. Estamos aí. Bom, esse ano tem muitos planos. Eu tenho uma coisa que eu vou revelar aqui em primeira mão, que é um dueto de uma canção muito bonita, de uma compositora maravilhosa, que a música não é minha, a composição dela, da Lia Soares. Enfim, eu estou fazendo um dueto com ela, de uma música linda. E estou muito contente com isso e parece que tudo indica que essa música estará na próxima novela das nove. O livro eu não sei, não. Mas o filme está pra sair, realmente. Estamos realmente trabalhando seriamente. Já contei toda a minha história. Entendi. Pra Glória Pérez e pro Breno. Quem vai ser o Roberto Carlos no filme? Ainda não sabemos, não. Ainda não foi escolhido o elenco. Enfim, mas o filme realmente está contando a minha vida direitinho. Contando coisas que eu nunca falei. Entende? Coisas que eu evito falar, coisas que eu não quero saber. Entendi. Entendi. Que lindo. Aí foi. Diz que a Vera quase deu um selinho no Roberto. Por que não saiu um selinho? Eu acho que ela ficou emocionada. Pode ser, né? Porque ela estava eufórica, eufórica. E ela esperou que ele cantasse nas curvas da Estrada de Santos. Ele não cantou essa. É a música preferida dela. Só pra ela, pra jantar com a Vera. Mas você viu que ele enrolou, né? A história do namoro? Sim. Eu senti que não tem um selinho ali. Sim, sim. A Júnior. A gente se conheceu assim pessoalmente, ela foi conhecer hoje. Não, mas não a Vera. Hoje não. Final de semana, né? Não, a Vera tudo bem, que não tem o selinho. Mas que tem o selinho no meio do caminho ali. Não, porque eles se conheceram agora. Não, ele tá bom que não tem um selinho. Não tem história. Não, mas é, mas eu tipo super o casal. Não, é bem lindo. Ele é o crush no Brasil, não é? Ele é o crush no Brasil, não é? Ele é o crush no Brasil. E se você tem dúvida disso, pega as primeiras fileiras pra você. Eu espero o fim do show. Eu espero o fim do show. Do Tinder e da história do Segredo de Beleza. Foi muito legal. Aqueles minutos todos, acho que a coletiva, quase uma hora. Ele tava ali pros jornalistas e ponto final. Muito legal esse tipo de coisa. Tapete vermelho pro rei Roberto Carlos. É o que ele falou, né? Tem que comer pouco. Tem que comer pouco. Comer durante todo o dia. Nada de carboidratos. Que mais? Não, eu evito. Evita. Não é que ele falou nada. Não pode ficar sem também, né? Evito carboidratos. Não dá alegria. Não dá, né? Não dá alegria. Tá aqui, ó, gente. Tapete vermelho pro rei Roberto Carlos. Quer dizer, com um pãozinho de padaria, um pãozinho francês, eu sou louco. Tá bom. E olha aqui, notícia de Angélica, o que que é? Finalmente. Vai sair. Finalmente. Você tá sabendo? Você tá sabendo? Quem tá sabendo aí? Quem tá sabendo. Então, vamos lá. Aliás... Cadê a musiquinha do Tá Sabendo? Tá Sabendo? Valeu, Joãozinho. Valeu, João. Aliás, me segue lá no Instagram, arroba Thiago Rocha, BR, Thiago com THS, que tá aqui embaixo, porque tem uma participante do Big Brother Brasil, dessa edição, que pode tá grávida, lá dentro da casa, vai descobrir a história. Ah, tá boa, pai. É, Sônia. É tudo onda, ela quer biscoito também. Será? É bisco... Claro. É biscoiteira. Será? É biscoiteira. É biscoiteira que chama? Biscoiteira. Bom, agora... Você é amigo do pai dela, mas ela é biscoiteira. Você vai ficar decepcionada. Befezeira, biscoiteira. Vocês são muito amigos, né, você e o Zé, né? Muito. Trabalharam juntos. Você vai ficar decepcionada. Fala por quê? Porque uma pessoa que você ama de paixão, deu trabalho pra imprensa, não falou com os colegas. Sério? Não é possível. Se o Rei Roberto Carlos foi essa simpatia que a gente viu, a gente não pode falar a mesma coisa da Isa durante o ensaio. Ah, eu adoro a Isa. Pera aí que você já vai falar. Ela deu trabalho? Não. Ah, mas tem um adendo que eu quero fazer na sua história que eu acho que eu vou concordar também. Aí, gente, por favor. Não é possível. Não é possível. Que isso. E hoje eu vim só... Pode falar. Pois é, Sônia Abrão. Eu fiquei triste quando soube dessa história e soube de uma fonte muito segura, porque a Isa deu trabalho pra imprensa. E trabalho daqueles de não querer falar, de montar um cordão de isolamento. E aí somente o Multishow registrou o encontro da Isa com o Elimar Santos, que é padrinho lá da escola de samba, da Padre Miguel. E ninguém mais pôde. A assessoria de imprensa da escola ficou meio sem jeito. Falou assim, mas gente, a gente convidou. Esse pessoal tá aqui. Eles vieram aqui. E agora... Não. E não. Ela fingiu que nada tinha acontecido, entrou por um cordão de seguranças, não deu atenção para os outros jornalistas. E, infelizmente, Isa, eu preciso te dar um tapete vermelho. Ou, quer dizer, uma geladeira, porque você pisou na bola. Eu acho que, assim, dois minutinhos... Você concorda? Eu concordo. Você concorda, Felice? Lógico. Eu amo, Isa. Eu sou super... Mas tem umas coisas que eu ando... É uma animidade, né? Tem umas coisas que eu ando percebendo na Isa que eu não estou gostando. É só um toque, realmente, assim. Porque eu acho que ela se fez diante de toda a história que ela construiu. Ela é levada. Mas, por exemplo, não vai pelo caminho das mesmas que fizeram tanto sucesso. Agora ela faz questão de postar foto extremamente sensual. O povo gosta de você. Mas ela é. Mas ela é linda. Mas o povo gosta dela por outras coisas. Então, ela ir embora? Acabou, Sônia Jair. Só foi o tempo de colocar Isa na chegada. Já foi. Já foi. Acabou, já foi. Até amanhã, gente. Três da tarde, mais uma tarde a sua. Obrigada pelo carinho, pela companhia. Tchau.